Ravel se diz Entre ser sou seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Que eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que você me chamar Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me chamar E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Arrocha que ela gosta, vai Liga e contrate Nove Nove, 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 três, dois Trinta, nove, oito Arrocha minha galera de Pombal O Brasil É o começo era só Eu sou fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entrega a você Eu sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente teu Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Eita Meu legal Luciano Ramos E toda a sua família Um abraço Vai ser pra vocês No começo era só Eu sou fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entrega a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Liga e contrate 99932-398 Classinho A voz apaixonada Classinho A voz apaixonada Poxa vida Só sombrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho A fã mais feliz A fã mais feliz desse sujeito A que casa fazia Não sei mais que hoje eu sou Não sei mais que hoje eu sou Não sei mais que hoje eu estou sem dia Depois que plantei tanto amor Não sei mais que hoje eu sou Não sei mais que hoje eu sou E o meu amor é meu amor Eu tô na pior, eu tô só o pó, sem dinheiro pra vender, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó, e a culpa é sua que não teve dó. Poxa filha, só sobrou seu batom na camisa, e os meus olhos vermelhos no espelho, lá foi mais feliz esse sujeito. Ah, que casa fazia, não sei mais se é noite ou se é dia, depois que eu plantei tanto amor, faz demais colher toda essa dor. Parece pesadelo, pra completar ainda tô no vermelho, sem dinheiro pra vender, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó, sem dinheiro pra vender, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó, sem dinheiro pra vender, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó, sem dinheiro pra vender, como eu vou te esquecer? Eu tô na pior, eu tô só o pó, a culpa é sua que não teve dó. Eu tô na pior, 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 eu Conta pra ele que você nunca deixou de me amar Fala também que quando tá com ele só pensa em mim Não engana ele e fala pra ele Fala que não dá pra apagar da memória Sentimentos que pra você fez história Fala que eu tô chegando e sou eu com quem vai ficar Fala que não vai dormir na casa dele Deixe mesmo que ele tente te abraçar Despeça essa carona e conta pra ele Eu tô chegando e sou eu com quem vai ficar Deixe sem orgulho, manda aí você Não tem pena nele, não dá pra escolher Você já decidiu a nossa relação Não passa de bobo o seu coração Fala que não dá pra apagar da memória Sentimentos que pra você fez história Fala que eu tô chegando e sou eu com quem vai ficar Fala que não vai dormir na casa dele Deixe mesmo que ele tente te abraçar Despeça essa carona e conta pra ele Eu tô chegando e sou eu com quem vai ficar Não deixe sem orgulho, manda aí você Não tem pena nele, não dá pra escolher Você já decidiu a nossa relação Não passa de bobo o seu coração Fala que não vai dormir na casa dele Não deixe mesmo que ele tente te abraçar Despeça essa carona e conta pra ele Eu tô chegando e sou eu com quem vai ficar Não deixe sem orgulho, manda aí você Não tem pena nele, não dá pra escolher Você já decidiu a nossa relação Não passa de bobo o seu coração Coração 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado não quis e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado não quis e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado não quis e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado não quis e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano A voz apaixonada A da promo gravações E peço gravações Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz o tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive sua vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele Te amo a liberdade e a culpa foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Sua família é tão bonita Eu nunca tive sua vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele Eu sei que não vou ter ele te amar de verdade E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu 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 Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente não calar a cabeça Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as balas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva da minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva da minha boca Descontra a raiva da minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Que o resultado é mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Na boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Você sabe que eu nunca vou em te me desculpar Sou orgulhoso, mas por esse amor prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Comentir erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Faço uma culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você declarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero vir de outra boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero vir de outra boca E nunca mais quero vir de outra boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero vir de outra boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Vira a luz Vira a luz Iluminando o clássico sempre É, bebê do padre Cadre 99932 398 Liga em contrate A ver se desce Pacinho A voz apaixonada Esse amor bateu de frente ması a magia à minha mente Como faz me segurar Já tô louco pra beijar Areia branca virou nossa cama Desculpa, só vai vir das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar a vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco Areia branca virou nossa cama Desculpa, só vai vir das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar a vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais 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 E você escolhe a melhor roupa E você arruma seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom na vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar ali meu passageiro Beijar umas quatro, duas, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tive jeito Aí lembrou de mim, não tive jeito Beijo uma boca errada Lembrou da boca certa E tudo mais de lado Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era E você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom na vida é ser solteiro Que se adiantou alguma coisa Procurar ali meu passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tive jeito Aí lembrou de mim, não tive jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era, eu era A rocha que ela gosta A rocha que ela gosta Galera massa de pombal Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te traio Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando com um pesadelo Mas não chora agora e leia o texto dele Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Só te trocaria Se fosse por você mesmo Como seu padrão Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te traio Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando com um pesadelo Mas não chora agora e leia o texto dele Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu prometo Eu prometo Que é a última vez Que eu baguei seu coração Juro não vai acontecer outra vez, não Não Tu é senhor A voz apaixonada Você jurou nunca me perdoar Mas agora me deparo aqui sentado A repensar E lutou pra me esquecer Mas perdeu a luta Pois seu coração Não quis entender Contigo eu fui feliz Até eu estrangar tudo Com esse meu erro Amor A felicidade eu quero bis E hoje estou disposto A fazer tudo Eu prometo Que é a última vez Que eu baguei seu coração Juro não vai acontecer outra vez, não Eu prometo Que é a última vez Que eu baguei seu coração Juro não vai acontecer outra vez, não 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 Classe 1 A voz apaixonada Contigo eu fui feliz Até eu estrangar tudo Com esse meu erro Amor A felicidade eu quero bis E hoje estou disposto A fazer Quem sabe canta pra mim, vai! E eu prometo E eu prometo Que é a última vez Que eu baguei seu coração Juro não vai acontecer outra vez, não Eu prometo Que é a última vez Que eu baguei seu coração Juro não vai acontecer outra vez, não Eu não Eu não A voz apaixonada Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí Pensaram bem, tô achando que ela levei Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com algo Tirando a reserva, pois só deixo caro Os outros noventa deixa pra eu vender Até ela aparecer Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com algo Tirando a reserva, pois só deixo caro Os outros noventa deixa pra eu vender Até ela aparecer Aô, frentista E a galera do Piaz, Alex Gravações, Alô Ribeirinho, meu irmão Tamo junto Aô, frentista Pensando bem, tô achando que ela levei Eu só tenho essa nota de cem Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com algo E tirando a reserva, pois só deixo caro Os outros noventa deixa pra eu vender Até ela aparecer Aô, frentista Sei que te amo Sei que não vou suportar Você como outra pessoa Eu logo vai do meu lugar Clássico A coisa apaixonada Pense bem Olha pra mim Olha pra mim O que eu fui pra você Pense bem Não é assim Você vai se arrepender Vai se jogar em outros braços Vai se enganar em outros laços Esse cara só te quer Como a mulher a mais Vai se iludir em outra boca E vai sofrer, você tá louca Vem pra mim que ainda é tempo De voltar atrás Sei que te amo, sei que não vou suportar Ter você em outros braços Como é que eu vou ficar Tá demais saber que vou encontrar Você como outra pessoa E louco quando o meu lugar Clássico A voz apaixonada Pense bem, olha pra mim E eu fui pra você Pense bem, não é assim Você vai se arrepender Vai se jogar em outros braços Vai se enganar em outros laços Esse cara só te quer Como a mulher a mais Vai se iludir em outra boca E vai sofrer, você tá louca Vem pra mim que ainda é tempo De voltar atrás Sei que te amo, sei que não vou suportar Ter você em outros braços Como é que eu vou ficar Vai demais saber que vou encontrar Você como outra pessoa Eu louco quando o meu lugar Eu não ocupando o meu lugar Eu sei que te amo, sei que não vou suportar Ter você em outros braços Como é que eu vou ficar Como é que eu vou ficar Vai demais saber que vou encontrar Você como outra pessoa Eu ocupando o meu lugar Eu já tinha tomado uma grátis e fecha Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu me constar Que eu descesse no carro Uma fômetro acusou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo o pé E aí bateu o meu lugar E aí bateu o desespero O guardinha da blitz vai libera eu Sei que tô errado Mas quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Por alguém que já bebeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembre que ela tem a habilitação Com pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Eu já tinha tomado uma grátis e fecha Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Por alguém que já bebeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembre que ela tem a habilitação Com pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado por me parar O guardinha da blitz vai libera eu Sei que tô errado Mas quem nunca bebeu Isso aí encheu a cara Por alguém que já bebeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembre que ela tem a habilitação Com pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado por me parar Classe 1 A voz apaixonada Meu amigo Emílio Sonny Simontias Aquele abraço Classe 1 pra você Se eu fosse você Eu não me maltratava assim Eu cuidava melhor de mim Não machucava os meus sentimentos Se eu fosse você Largava dessa ilusão De machucar meu coração Pois desse jeito eu não aguento Se me deixe amor Sai da sua vida Sai da sua vida Você vai chorar Não vai ter saída Se eu fosse você A inveja lua me daria o céu A inveja lua me daria o mel A inveja a terra me daria o mar Se eu fosse você A inveja em pedra me atirava flores Você pode ter até milhões de amores Você pode ter até milhões de amores Mas igual ao meu Você não vai achar Se eu fosse você A inveja lua me atirava Se eu fosse você A inveja lua me atirava Se eu fosse você A inveja lua me atirava Se eu fosse você A inveja lua me atirava Se eu fosse você A inveja lua me daria o céu A inveja lua me daria o mel A inveja a terra me daria o mar Se eu fosse você A inveja em pedra me atirava flores Você pode ter até milhões de amores Mas igual ao meu Você não vai achar Se eu fosse você A inveja lua me atirava Se eu fosse você A inveja lua me daria o céu A inveja lua me daria o céu A inveja lua me daria o mel A inveja a terra me daria o mar Se eu fosse você A inveja lua me daria o céu A inveja lua me daria o céu A inveja lua me daria o céu A inveja lua me daria o mel A inveja a terra me daria o mel A inveja a terra me daria o mar Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Meu assunto que não muda E a cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se trame a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você é habitado ou continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se trame a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você é habitado ou continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Por que você não volta pra mim? Você sabe que eu te amo e não vivo sem você Se você é você Se você é você Brasil Brasil A coisa apaixonada Cheguei num bar Pra beber Pra te esquecer Tudo que eu faço Tudo que eu faço Tudo que eu faço Me faz lembrar você O garçom chegou Perguntando o que eu vou beber Falei pra ele Tudo que eu quero É só essa mulher linda O garçom Oh garçom Eu queria que ela me ouvisse E voar-se E voar-se Direto para mim Por que você Não volta pra mim? Você sabe Você sabe que eu te amo e não vivo sem você Não vou chorar Nem te machucar Tudo que eu quero Tudo que eu quero nessa vida É te amar Só te amar Cheguei num bar Pra beber Pra te esquecer Tudo que eu faço Me faz lembrar você O garçom chegou Perguntando o que eu vou beber Perguntando o que eu vou beber Falei pra ele Tudo que eu quero É só essa mulher linda O garçom Eu queria que ela me ouvisse E voasse direto para mim Por que você Não volta pra mim? Você sabe que eu te amo e não vivo sem você Não vou chorar Nem te machucar Tudo que eu quero Tudo que eu quero nessa vida É te amar Por que você Não volta pra mim? Você sabe que eu te amo e não vivo sem você Não vou chorar Não vou chorar Nem te machucar Tudo que eu quero nessa vida É te amar Só te amar Só te amar Eu tô perdido nesse olhar que seca Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer eu sei que vai vai machucar Vai doer mesmo se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia Alguém que parecia eu que não era Larguei pra ver e vi tudo E um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo Chamei o perigo Com vacilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe é que se conste eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Cacinho A voz se apaixona Vamos comer cama Jorge Chacração despedido Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia eu que não era Larguei pra ver e vi tudo E um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo Chamei o perigo Com vacilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe é que se conste eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me viu na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe é que se conste eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Volta meu amor eu te quero do meu lado Meu coração já foi laçado Só penso em ser seu namorado A voz que ela gosta vai Classinho A voz apaixonada Eu me apaixonei por você Como é que você pode me deixar Se você é o meu ar de viver Você e eu só vivam a chorar Sofrendo na desilusão De amar você Meu amor eu não consigo te esquecer Volta sem você Volta sem você a minha vida é tão vazia Eu te amo menina Não consigo te esquecer Volta meu amor eu te quero do meu lado Meu coração já foi laçado Só penso em ser seu namorado Eu me apaixonei por você Como é que você pode me deixar Se você é o meu ar de viver Se você é o meu ar de viver Você e eu só vivam a chorar Sofrendo na desilusão De amar você Meu amor eu não consigo te esquecer Meu amor eu não consigo te esquecer Eu te amo menina Não consigo te esquecer Volta meu amor eu não consigo te esquecer Volta meu amor eu te quero do meu lado Meu coração já foi laçado Só penso em ser seu namorado Volta sem você a minha vida é tão vazia Eu te amo menina Eu te amo menina Eu te amo menina Não consigo te esquecer Volta meu amor eu te quero do meu lado Meu coração já foi laçado Só penso em ser seu namorado Só penso em ser seu namorado